Olá, boa noite! Você que é a primeira vez que visita o nosso canal Orquestras de Guarulhos, seja bem-vindo, não esquece de dar um like, se inscrever, e você que já é um ouvinte, muito bom tê-lo aqui novamente. Me chamo Diego Pacheco, sou maestro adjunto das Orquestras de Guarulhos. Espero que todos estejam se cuidando nesse período difícil de pandemia. Logo, logo, se Deus quiser, estaremos juntos aí, podendo compartilhar uma boa música no palco, com plateia. Se Deus quiser, logo estaremos juntos. Hoje teremos mais uma videoaula em nosso canal. Hoje será com o trompista da Gruça Sinfônica, Eduardo Gomes. Ele vai falar um pouco sobre a parte histórica da trompa, um pouco do seu mecanismo, vai transitar por alguns períodos, curiosidades, e tocar alguns trechos deste instrumento que é belíssimo, que muitas vezes as pessoas nem conhecem, mas já ouviram o som, porque é muito presente em muitas músicas que ouvimos. Então, curtam aí essa boa aula com o Eduardo Gomes. Vai, Eduardo Gomes, com você! Olá, meus amigos! Todos estão bem? Espero que sim! Meu nome é Eduardo Gomes, e eu sou trompista da Orquestra Gruça Sinfônica de Guarulhos, e estou aqui hoje para contar para vocês um pouquinho da história desse instrumento aqui. Alguém sabe o nome dele? Trompa! Pois é, a trompa. Eu vou contar essa história para vocês, uma breve história e espero que todos gostem. A trompa é um instrumento da família dos sopros de metal. É um instrumento bem antigo, mas bem antigo mesmo. Tem sua origem na antiguidade, quando o homem passa a usar chifres de animais para produzir sons. Os egípcios, hebreus e até mesmo os gregos usavam estes chifres, também conhecidos como xofar. Guardem bem esse nome, xofar. Então eles usavam estes chifres para tocar sons onde eles anunciavam suas reuniões e seus encontros religiosos e etc. Outros tipos de manifestações. Já na Idade Média, por exemplo, os nobres e caçadores, príncipes, eles utilizavam a trompa nas suas caçadas. Tanto é que nesse período a trompa era chamada de trompa de caça. Trompa de caça, vejam bem. E como que era utilizado? Eles se comunicavam através de toques. Então cada tipo de toque tinha um significado. Vou dar um exemplo para vocês aqui de um toque curto. Esse toque tinha um determinado significado para eles. Já um outro exemplo de toque é um toque um pouquinho mais longo e com mudança de notas. Já esse toque tinha um outro tipo de significado. Percebemos então que naquela época existia uma espécie de código que era interpretado de acordo com o tipo de toque que era emitido. Quando então os compositores passam a usar a trompa em suas composições, a trompa ainda era um instrumento muito limitado. Possuía poucos recursos. Ela não tinha essas chaves, por exemplo, que auxiliam na mudança de tom. Então o trompista da época, olha só que coisa. Ele tinha que tocar toda a série harmônica daquele instrumento que ele estava usando, utilizando sua mão. Com esses movimentos aqui, olha. Esses movimentos da mão auxiliavam na mudança de tom. Já imaginaram a loucura que era tocar trompa nessa época? Toquei agora para vocês aqui um pedacinho de uma música chamada Suíte Aquática. Essa Suíte Aquática é de um famoso compositor do período barroco. Vejam só, já estou no período barroco. Esse compositor chamava-se Georg Friedrich Handel. Também conhecido como Fred. Pô, brincadeirinha, brincadeira. Handel, ele compôs essa música a pedido do rei Jorge I. O rei inglês encomendou essa peça para Handel. Ela tinha o objetivo. Distrair o rei durante seus passeios pelo rio Tamiza. Uma outra curiosidade a respeito dessa música, é que enquanto o rei ia num barco, passeando com sua comitiva, ia um outro barco ao lado de músicos, tocando exatamente essa suíte que eu toquei um trechinho para vocês. Interessante, né? Bom, agora indo para o período clássico da música, eu vou citar para vocês aqui o nome de um compositor desse período, provavelmente o ícone desse período da música, Wolfgang Amadeus Mozart. Olha só, Mozart compôs inúmeras obras, óperas, concertos e sinfonias. Inclusive, ele, olha só, ele morreu com 35 anos. Imagina se ele tivesse vivido mais, quanto ele não teria produzido, né? Mozart escreveu quatro concertos para trompa e orquestra. Nesse período, a trompa já tinha se evoluído um pouquinho mais. Eu vou tocar para vocês aqui um trechinho do concerto número um de Mozart, que é uma música que eu gosto muito. Já no início do século XIX, um engenheiro alemão chamado Enches Stotzel. Nossa, espero que eu não tenha errado a pronúncia do nome dele. Esse engenheiro, esse alemão, ele introduz válvulas. Válvulas nesse emaranhado de tubos enrolados aqui. E essas válvulas, elas alteravam o percurso do ar dentro do instrumento, modificando assim a nota ou o tom. Olha só que interessante. Vocês podem imaginar, então, que levou bastante tempo, muitos anos, aliás séculos, para que a trompa se desenvolvesse e chegasse até esse formato que ela tem hoje. Aliás, a trompa hoje, ela já é conhecida como trompa moderna, porque ela tem diversos recursos. E por ter se desenvolvido tanto, então, ela passa a chamar a atenção dos compositores do século XIX, do século XX e do século XXI. Então, a trompa, ela passa a ser utilizada nos mais diferentes estilos e de diversas formas. O que eu quero dizer com isso? A trompa, ela pode emitir sons suaves, em contraponto, ela também pode emitir sons bem incisivos, heróicos, tá bom? Então, eu vou dar algum exemplo aqui para vocês, alguns exemplos, melhor dizendo, para vocês. Vou falar agora de um compositor do século XIX, já do romantismo, só que é um compositor russo. Já falei de um austríaco, já falei de um alemão, já falei de outro alemão que se naturalizou o inglês. Agora, eu vou falar desse russo, Tchaikovsky. Tchaikovsky, por exemplo, ele compôs um solo famoso para esse instrumento aqui, na sua quinta sinfonia, no segundo movimento. Vou tocar um pequeno trecho para vocês aqui desse solo. Tchaikovsky, por exemplo, ele compôs um solo para esse instrumento aqui, na sua quinta sinfonia, no segundo movimento. Um solo bem suave, né? Bonita essa música, né? Espero que vocês estejam gostando. Então, veja bem, esse é um exemplo de um toque bem suave. Agora, eu vou falar para vocês também que a trompa, então, moderna, ela passou a ser muito utilizada pelos compositores do século XX também. E muito usada também em trilhas sonoras de cinema. Agora, eu vou falar de um compositor americano, falando em trilhas sonoras de cinema, considerado o Beethoven da nossa época. O nome dele é John Williams. Vou tocar um trecho de uma outra música, já com um caráter bem mais enérgico para vocês. E eu quero ver se vocês identificam que música é essa. Reconheceram? Ah, muita gente eu sei que reconheceu. É o tema do filme Star Wars, escrita por John Williams, esse fabuloso compositor. Bom, eu contei para vocês um pouco da história desse instrumento aqui, a trompa. Espero que tenham gostado, tá bom? Eu vou ficando por aqui, desejo que vocês se cuidem, se cuidem, tomen muito cuidado, tá? E, se Deus quiser, nos veremos numa próxima. E aguardo vocês nos concertos da Orquestra Grusso Sinfônica de Guarulhos e também nos concertos da Orquestra Jovem de Guarulhos. Até lá, um forte abraço a todos. E, se Deus quiser, nos assiste, 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 nos assiste. Obrigado.